Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a estimativa é que as vendas dos produtos relacionados à Páscoa subam em apenas 3,3%, o pior aumento nos últimos quatro anos. Para este economista, a queda nas vendas se deve ao poder de compra, que está menor para o consumidor. O salário do trabalhador no ano passado, ele conseguiria comprar uma quantidade maior de produtos do que ela vai conseguir fazer agora. E considerando alguns outros números da economia, a gente consegue afirmar que essa previsão se sustenta. O trabalhador, o que ele percebeu? Ele percebeu na virada do ano um aumento real do salário próximo de 7%, entre 6,5% e 7%. Então, ele está conseguindo comprar menos. A alternativa para chamar a atenção do consumidor é apostar na diversidade de produtos, mas o que pode deixar os ovos de chocolate mais caros. A indústria está buscando agregar novos elementos dentro do ovo de Páscoa. Então, hoje, você tem pequenos brinquedinhos, então isso faz com que o ovo fique um pouco mais caro. E, ao mesmo tempo, se você fizer um comparativo, ao mesmo tempo que você paga em torno de 50 a 60 reais num ovo de Páscoa, de chocolate, que pesa 750 gramas, você compra uma caixa de bobons de chocolate de 400 gramas por 7 reais. Então, o que a dona de casa, o que a pessoa em casa deve fazer? Ela deve buscar usar de uma forma melhor o seu dinheiro, porque o dinheiro está mais caro. Nesta loja especializada na venda de chocolates, aposta em ovos de diversos tamanhos e sabores, embalagens coloridas, produtos relacionados à Copa do Mundo e cestas de chocolate. A gente tem clientes de todo tipo. A gente tem ovos para crianças, são infantil. A gente também tem a linha para jovens e adultos, que são mais estrufados mesmo. É para todo mundo. Os ovos desse ano vêm para todos, para agradar a todos. Nesta loja, aqui no centro de Pozo Alegre, a expectativa é que as vendas cresçam até 15%, se comparada à Páscoa do ano anterior. E quem não correr, pode ficar sem seu ovo de chocolate. Bastante clientes estão vindo para comprar o ovo antes, deixar guardado aqui na loja para não ficar sem. Porque ano passado a gente pegou e fechou a loja na quinta-feira, por esgotar mesmo os ovos. A dica para o consumidor é pesquisar, buscar promoções, ou trocar os tradicionais produtos da Páscoa por outros semelhantes, como é o caso dos pescados. Mas para estes aposentados, o preço do bacalhau este ano nos supermercados de Pozo Alegre não está tão salgado. Não, está ótimo o preço. Igual isso não tem nenhuma vez. Está muito bom o preço. O preço do bacalhau até que está razoável este ano, porque já teve mais caro. Ninguém sabe a partir de agora, porque eu venho aqui em busca de promoção. Então, se você procurar em um outro supermercado, você vai encontrar ele mais caro. Então, aqui eu venho em busca de promoção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí